Fala galera do canal Paixão por Corrida, depois da vinheta, duelo de peso pesado, Anderheim Sajj Prompeter, Olímpico Flash, qual dos dois você escolhe, depois da vinheta. Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é Val Santana, seu amigo de todos os dias, e hoje nós estamos trazendo aqui para você dois super fantásticos tênis, acima da 300 gramas, dois tênis para quem está acima do peso, para quem quer andar, caminhar, para quem quer ir para a academia e também para você trabalhar no dia a dia. São dois tênis com super amortecimento, com cabelão super respirável, com uma estrutura fantástica que vai deixar você aí em dúvida entre um e o outro. Mas eu vou tirar suas dúvidas com eles, falando de cada um dele, de cada característica dele, para que você escolha o melhor. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, aperta o sininho de notificações, aperta todos aí, depois deixa o seu like ou deixa o seu dislike, e no final do vídeo você deixa o seu comentário falando o que você achou desses dois tênis aí. E agora vamos lá falar desses dois grandes pesos pesados, Silvestre Stallone e Arnold Schwarzenegger. Vamos lá? O primeiro tênis que eu vou falar, meu amigo, é o tênis Olímpico Flash. A Olímpico está vindo de uma evolução muito grande. Os tênis da Olímpico vêm com uma estrutura muito bonita, um preço muito bacana para quem quer não gastar muito. Mas a Olímpico tem pecado muitas vezes na durabilidade do tênis e talvez até na construção dos tênis, ela tem deixado muito a desejar. Mas nesse tênis aqui, o Olímpico Flash com 322 gramas no número 42, com cabedal hipersônico super respirável, com a tecnologia EVPRO com dupla camada e também com a borracha grip que me surpreendeu para proteger a tecnologia EVPRO. Olha, ele tem 8 milímetros de drop, ele tem, meu amigo, uma amarração fantástica, uma construção totalmente diferente dos outros tênis que a Olímpico tem. Você pega nesse tênis aqui, você vê que é um tênis de pegada, um tênis de corrida, é um tênis para você aí fazer seu treino longo de 1 a 42 quilômetros. Se você tiver, se você for fazer uma ultramaratona, dá para fazer até 50 quilômetros com esse tênis aqui. O tênis é fantástico. É um tênis que você sente logo quando você calça o conforto. Você amarra, você coloca e sai caminhando. E você vai para o seu lugar de treino no caminho. Você já sente o conforto, você já sente que o tênis é pancada. A Olímpico teve uma evolução muito grande nesse composto EVPRO. Eu tenho sentido que ele está mais rígido do que o que está nos outros, como o sonoro, principalmente no veloz. Depois a gente vai fazer um comparativo entre ele, o voa e o veloz, para você ver como é que ficou. Então esse tênis está muito bom, está muito fantástico para você comprar ou agora ou na Black Friday. Esse tênis, meu amigo, é indicado para quem está acima do peso até 30 quilos, para você fazer caminhada, para você fazer academia, para você quando for pegar aquele peso muito forte. Esse tênis aqui é muito indicado para esse tipo de exercícios físicos. E também, meu amigo, para você correr as suas provas, para você fazer o seu treino longo. E também para você que gosta de trabalhar em pé. Olha, o tênis tem uma estrutura muito boa, tem uma flexibilidade muito boa. E também um amortecimento fantástico. Olímpico Flash é esse tênis aqui. Vamos agora ver o seu inimigo. Então está aqui, ó. Sagem Propint. 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 É Propint por aí. O Sagem Tênis da Underheim com 344 gramas, no número 43, porque você tem que comprar... Quando você for comprar tênis da Underheim, compre sempre no número 43 ou quase 42. Se você calça no número pequeno, qualquer número que você calçar, você sempre compra o maior, porque a Underheim é assim aqui no Brasil. O tênis tem 10mm de drop, o tênis tem um cabedal em mesh com uma só camada, uma dupla camada de Sagem, que é o composto que a Underheim usa para que os seus tênis tenham bastante amortecimento. E ele... Olha, em termos de amortecimento, esses dois tênis se superam. Esse tênis aqui, ele tem uma flexibilidade muito menos do que o Flash. Já gostei desse. Pela flexibilidade dele, ele tem um conta forte aqui muito, muito gostoso, que segura o calcanho e dá bastante estabilidade para quem tem pisada pronada ou pisada supinada. Esse tênis aqui é indicado para pisada neutra. Ele tem... Ele usa tecnologia Saged, que é uma tecnologia de amortecimento muito gostoso. embaixo, ele tem uma borracha que vai dar bastante durabilidade ao tênis. Você vai ter dois tênis, se você quiser comprar os dois, como eu tenho os dois, você vai ter dois tênis aí para correr, cada um aí 1.500, 3.000 quilômetros com esse tênis aqui. Porque é um tênis que é para durar muito. Cabedal muito forte, cabedal... Aqui atrás tem um pouquinho de coxamento de espuma, mas nada que impeça, mas ajuda a segurar. E cara, na passada, é muito gostoso. Dois tênis com duas tecnologias diferentes, mas que para o corredor vai dar um grande retorno quando você estiver fazendo aquele tênis bastante longo. Vamos ver agora quem se saiu melhor. Então galera, o Olímpico Flash, ele sai melhor um pouquinho porque ele é um tênis que está 22 gramas a menos do que o Prompeter. Mas tem, olha, você, eu estou pegando aqui, não sente nada. Parece igual, parece igual, só é grama mesmo. Mas em questão de respirabilidade, em termos de amortecimento, em termos de estabilidade. Estabilidade, eu fico com o Prompeter, que ele tem uma estabilidade melhor. Eu o senti correndo com ele. O Olímpico tem uma estabilidade tão boa também, mas aqui atrás também tem um contra forte muito gostoso, mas é aqui embaixo. Enquanto o do Prompeter é mais... vai até em cima. Eles dois têm a mesma puxadora aqui. Olha, em questão de preço, o Olímpico Flash está melhor. Em questão de preço, o Sarge Prompeter está um pouquinho carinho. E olha, são dois tênis que você vai ter aí para você correr de 1.500 a 3.000 km com esses dois tênis aqui. Tênis indicado para quem está acima do peso, tênis indicado para quem está querendo caminhar, tênis indicado para quem está querendo ir para a academia e também para quem quer trabalhar no dia a dia, porque são dois tênis que vai segurar o seu corpo o dia inteiro e vai te dar um retorno legal. Para mim, os dois tênis são fantásticos, mas eu, pelo que eu gosto de tênis pesado, mais pesado, eu gosto de baterenar, eu fico com o Prompeter e para fazer as provas, eu fico com o Olímpico Flash. E você, fica com qual? Se você já é inscrito no canal, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todos os dias falando de tênis abaixo de 200 reais com tecnologia de ponta. Um abraço e até o próximo review.